Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre a campanha americana, campanha presidencial americana e sobre a saúde dos candidatos, em especial sobre a saúde da Hillary Clinton, candidata do Partido Democrata, que, não é Vilma? Não vai bem não, nem a saúde política e aparentemente nem a saúde... Na saúde física e corporal. Hoje nós estamos sem o Duda Teixeira, então somos só eu e a Vilma aqui. E a Hillary foi nesse fim de semana, no dia 11 de setembro, quando foi feita a homenagem lá aos atentados. São 15 anos, não é Vilma, dos atentados de 11 de setembro? Uma data importante e especial devido à campanha presidencial. Então, mais visada, com mais visibilidade. E a Hillary, ela participou de uma homenagem onde, em que condições, né? Tava calor, como é que foi? Calor, mas não tava nada excessivo. É claro que cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente. O problema é que ela teve esse mal-estar que jamais ninguém ficaria sabendo, se não fosse por acaso uma pessoa que tava ali... Não, porque ela saiu discretamente. Os jornalistas que... Um pulo, né? Que acompanha, né? Que acompanha também não tava muito interessada. Se fosse o Trump, tava tudo no município, né? De outro. Mas como era a Hillary, ela saiu discretamente. Nenhum jornalista acompanhou. Ficou separado, que já é contra o protocolo. Os jornalistas tão ali para o caso de acontecer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que foi que ela, por alguns segundos, pelo menos, parece que ou ela perdeu os sentidos, né? É o que se tem a impressão. E, mas, isso foi de manhã, também contra o protocolo, porque, em princípio, os candidatos presidenciais têm... A segurança é feita por agentes do serviço secreto, que faz, essencialmente, a segurança dos presidentes. Os agentes... E dos candidatos, também, né? E dos candidatos. E o treinamento deles toca para o hospital, certo? Lembra quando teve o atentado contra o Reagan, do John Hinckley, que agora tá solto, depois de 35 anos? Quando vai... Como em qualquer lugar, quando vai ter qualquer tipo de evento, já fica os hospitais de prontidão. E os encarregados da segurança sabem qual que é o hospital mais próximo para qualquer eventualidade. Então, teve toda essa sequência de acontecimentos. Ela saiu dessa cerimônia, ó, livre, que se pode até argumentar que... Em algum momento, todo mundo... Eu vi uma foto, inclusive, Vilma, desse evento, em que ela tá realmente cercada de gente, ela tá num lugar ao ar livre, né? Sol na cabeça, e um monte de gente em volta. Então, era realmente uma coisa meio claustrofóbica. Se alguém tem ali um problema de pressão baixa, alguma coisa ali, parece natural que a pessoa passe mal. É difícil saber, mas enfim... Se você é candidata a presidente dos Estados Unidos, ela não poderia ficar cercada de gente, né? Exato. E ela tem... E é importante dizer que tanto ela quanto o Trump já tem uma idade avançada para a história de candidatos presidenciais, né? São dois candidatos com... Ela tem 69 anos... 68. 68 e ele 70. Que a idade, o presidente americano mais velho até hoje foi o Reagan, que ficou dos 70 aos 78 anos, muita gente acha. Que, inclusive, já com sinais de demência... Um princípio de demência senil, que depois se acelerou, ele praticamente passou os seus últimos anos, foi cada vez se afastando mais e passou os últimos anos afastado, por causa dessa maldição da idade. Agora, voltando para a Hillary, a sequência foi essa, ela saiu discretamente, quando foi entrar lá no carro da segurança, ela desfaleceu, como se dizia antigamente, porque se vê claramente que ela perde o passo e... Isso, em linguagem leiga, a gente chama de desmaio. Desmaio. Vamos mostrar o vídeo, Filma? Então, essa é a cena dela sendo retirada. Ela está ali de costas, né? A Hillary é a loira mais baixa, ali ela já começa a cambalear. E provavelmente essa mulher de costas, de vestido preto, é a médica dela, viu? Então, a... E eles protegem muito bem, né? A quitade de braços dados com ela. A hora que eles seguram, tem dois seguranças, um de cada lado, e ela quase se esborracha no chão, mas os outros seguranças todos cercam, né? Inclusive para proteger a imagem dela, né? Então, isso é, classicamente, uma síncope, que é essa perda temporária, muito rápida, perda dos sentidos e perde o tônus corporal. A síncope é o nome médico de desmaio que pode ser causado por uma série, uma grande série de doenças. O que aconteceu no caso específico? Primeiro que eles esconderam tudo isso, isso só veio à tona porque tinha essa pessoa. E segundo, ela foi para o apartamento da filha, que é totalmente fora do protocolo. Ou seja, não levaram para o hospital. Não levaram para o hospital, provavelmente porque ela... Porque sabiam que ia dar... Claro. Ia dar olofote. É natural que todo político queira passar uma imagem de boa saúde, de vigor, de estar no controle, e não queira que nenhum tipo de episódio venha à tona. Acontece que hoje você vive primeiro na era da cobertura total. Porque mesmo quando os jornalistas são preguiçosos, não fazem o trabalho deles, né, Diogo? Tinha um... Pode ser um agente russo também, né? Hoje em dia todo mundo é um... Com o celular, né? Você sabe que se aparece um monte de agentes de serviço secreto, aqueles homens de preto, né? Todo mundo vai sacar... Quem estiver ali por perto vai sacar o celular e vai filmar. O que aconteceu então foi... Primeiro, eles tentaram esconder. E, segundo, mentiram, né? Porque falaram que ela até tinha tido ali uma desidratação, que é... Desidratação também é uma coisa fácil. Praticamente qualquer tipo de problema médico é acompanhado de desidratação. Você tem uma gripe, um... Então, mentiram. Falaram que ela tinha tido desidratação por causa do calor. E depois, só no fim do dia, que falaram que ela já tinha sido diagnosticada com pneumonia. Com pneumonia. Ou seja, quando ela foi para o evento, viu uma... A equipe médica dela já sabia que ela tinha pneumonia, é isso? Esse evento foi domingo de manhã e segundo... Porque agora ninguém acredita em mais nada, né? Segundo, oficialmente, ela tinha sido... O diagnóstico de pneumonia tinha sido feito sexta-feira à noite. Agora, não precisa ser nem o porteiro de hospital para saber. Pneumonia, primeira coisa, é repouso. Daí, entra no antibiótico. Você não sabe se é bacteriana ou viral. Se foi viral, não adianta, mas como você não sabe, a primeira coisa é atacar aquele antibiótico. Não vamos falar muito em linguagem médica aqui, que nós não somos capacitados. Vamos acabar falando besteira. Vamos falar de política. Mas, pneumonia, você sabe que você tem que ir para a cama, porque, inclusive, não aguenta. A pessoa que está com pneumonia não aguenta. Então, digamos que ela seja, como é, obviamente, muito obstinada, muito persistente, porque, depois disso, no sábado, ela participou de, pelo menos, três compromissos ali de campanha. E ela já vinha tendo essas suspeitas em relação à saúde, porque ela tem tido sucessivos ataques de tosse mesmo, aquela tosse incontrolável, que dura um, dois minutos. Aliás, vamos mostrar as fotos das tosses, né? Tem várias, né? Inclusive, já virou praxe ali, né, de fazer... Isso tem sido muito constante. Uma sequência de fotos dela tossindo. Desde o começo do ano. Ou seja, essa tosca, diz que é alergia, pode ser, porque o fato dela estar com pneumonia, não elimina o fato de que ela possa ser alérgica. Aliás, a pneumonia pode ser também o resultado de uma gripe, né? Quando a pessoa tem a gripe, daí, quando você passa uma semana, em vez de melhorar, melhorou, daí piora, geralmente, pneumonia. Agora, qual é a questão? Primeiro, esconderam. Esconderam, tentaram esconder, esconderam mal. Porque se for esconder, você tem que, pelo menos, esconder bem. Esconderam mal, ou seja, teve a condução ali, digamos, a política de comunicações, ali foi muito mal feita. Segundo, a suspeita que isso reacende sobre a saúde dela, porque ela estava aparecendo pouco em compromissos públicos, então, eles falam, não, ela está concentrando em fazer em festas, esses jantais que levantam, chove dinheiro. Chove dinheiro, né? É, é. Democrata. E, mas, já tinha essas suspensas, obviamente, que o candidato adversário vai fazer o que puder para se aproveitar. Agora, se ele se chama Donald Trump, então, ele estava concentrando uma parte dos ataques, ele sempre falava, ah, Hillary Trump queira, porque ela tem esse histórico mesmo de... Agora, ele estava falando que ela não tem... Força para... Vigor, energia. Então, isso daí criou um fato político enorme nessa campanha, que é feita de... É. Tudo que a gente acha que... Bom, agora está encaminhada, a Hillary está com... Quase sete pontos percentuais à frente, ela estava, né? E não tem jeito, o Trump tem essa coisa da autodestruição, né? Ele, de repente, começa a melhorar, de repente, ele fala uma insanidade que prejudica a si mesmo. E a Hillary conta a favor, com a simpatia, assim, quase que absoluta da imprensa. Então, aqueles que falavam, olha, ela pode ser que esteja doente, ela está tossindo muito. Quando aconteceu que ela ficou doente mesmo, daí o pessoal deitou e rolou. É. Vilma, mas por trás disso também que tem, quer dizer, além da preocupação que existe, naturalmente, em qualquer campanha presidencial, de que o candidato tenha saúde para completar o seu mandato, obviamente, é uma preocupação que na última campanha presidencial brasileira também houve, não é? A Dilma Rousseff já tinha tido um histórico de câncer, então, ela veio ao público falar que já tinha sido e tal, de que ia ser um problema que estava passado e tal. Mas, um problema adicional, no caso da Hillary, além da questão da saúde, é o fato de que as pessoas não confiam no que ela diz, não é? Quer dizer, esse caso aumentou a suspeita, ou pareceu comprovar a suspeita que os americanos, em geral, têm, as pesquisas mostram isso, não é? De que a Hillary e o casal Clinton, em geral, não é muito afeito à verdade. Aí tem duas coisas. A Hillary sempre acha que ela está sendo perseguida. Às vezes, é mesmo, você está na linha de frente da política, vão falar coisas horrorosas e, muitas vezes, mentirosas a seu respeito. E, por sua própria personalidade, seu modo de agir, ela fecha tudo, ela levanta barreiras intransponíveis. Ela tem pouquíssimo acesso e, quando dá acesso, é acesso controlado. E, obviamente, ela só dá entrevista. Os jornalistas sempre são muito simpáticos, mas vão fazer algumas perguntas, pelo menos, obrigatórias. Então, ela não deu entrevista nenhuma. É um recorde que ela não dá uma entrevista à imprensa, uma entrevista coletiva com perguntas de vários órgãos, inclusive aqueles raríssimos, que não são simpáticos a Hillary e ao Partido Democrata. E ela tem um histórico que começa, o histórico dela de coisas suspeitas, suspeitas, seja comprovada ou não seja, é desde antes que o Bill Clinton fosse eleito governador lá do Arkansas. Porque, quando ele foi eleito presidente, o pessoal começou a escavar, então, descobriram coisas maravilhosas, por exemplo. Ela fez um... Quando ele ainda era... Ele era equivalente a um secretário de justiça estadual. Ela fez um... Ela sempre foi encarregada de ganhar dinheiro na família, tinha uma divisão, assim. Ela fez um investimento de mil dólares. Eles não tinham dinheiro. Ela fez um investimento no mercado futuro, no mercado de commodities, em gado. Ela investiu mil dólares e, em dez meses, ela teve o retorno foi de noventa e nove mil quinhentos e sessenta dólares. Melhor investimento nem o Warren Buffett, nem o George Soros fazendo investimento. Então, essa... E como ela sempre teve essa coisa de se cercar, de querer se proteger, seja de uma acusação com alguma base, seja uma acusação infundada, ela foi reforçando essa imagem de falta de credibilidade. As pessoas não acreditam muito nela. E isso atingiu o auge com o caso dos e-mails, que ela fez tudo completamente contra os regulamentos do governo, do governo americano, como instituição. Ela foi secretária de Estado e ela fez um servidor particular, digamos, para que ela pudesse se comunicar por e-mails sem ser o sistema do governo. Isso é praticamente ilegal. Teve uma investigação muito grande e ela falou coisas que não são verdade. Ela falou que nunca tinha trocado nenhuma mensagem sobre assuntos sigilosos. Que não é verdade. Ela falou que não é verdade. Ela desapareceu com metade dos e-mails. Então, ela aumentou essas suspeitas. Mesmo eleitores que vão votar nela, ou que dizem que vão votar nela, quando você faz o candidato por características, sempre o ponto mais vulnerável da Hillary é a desconfiança em relação a ela. E isso aumentou muito com o caso desses e-mails e chega a 60%. Essa desconfiança. O número de pessoas que acham que ela não é honesta, que ela não está sempre dizendo a verdade. No fundo, o fato é que a Hillary não é uma boa candidata, nesse sentido. E ela tem tudo para ganhar essa eleição, se não acontecer mais nada desse tipo, porque o Trump se autodestrói. E é um candidato como nunca se viu. É uma campanha presidencial comum. A gente sempre fala aqui, mas nunca existiu nenhuma outra campanha. As coisas que o Trump fala, você fala assim, não, agora chega, agora acabou. É só esperar mais dois meses, mas na verdade... E ter a confirmação da vida dele. Mesmo antes desse episódio aí que... Pneumonia, que pode ser pneumonia e pode ser mais alguma coisa, porque ela tem esse histórico de... Já teve coágulo no cérebro. É, teve três casos de coágulo, que é uma trombose. Ela já teve a trombose, aquela mais conhecida na perna. E teve depois a... Episódio em que ela caiu no banheiro, não é? Caiu, caiu. Ela tem várias quedas. Ela já tinha caído e quebrado o cotovelo. Ela tem um histórico de quedas que você pode colocar de maneira especulativa num quadro geral, circulatório, hormonal ou neurológico. Mas o problema mais grave foi que ela caiu, bateu a cabeça e teve... Batida na cabeça se chama concussão. Sim. E pode... E essa concussão provocou... Um hematoma, um coágulo no cérebro, que ela foi internada, porque... Nesses casos, você tem que ficar em repouso absoluto. E ficou, exato. Você não pode nem ler, nem escrever, nem olhar computador, não pode... E ela teve... Ela saiu com aquele efeito de visão dupla, usando aqueles óculos prismáticos. Então, você pode colocar isso tudo. Ela tem episódios de cinco... O Pedro dos Sentidos tem. Tem, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Isso é grave ou não? Nós não podemos dizer, porque você não tem todas as informações médicas. Viu, mas as informações médicas, o partido, quer dizer, o comitê de campanha dela, ele promete entregar até quinta-feira. Então, vamos ver o que vem até lá. O Trump já tinha prometido também divulgar os relatórios médicos dele. E aí, hoje, agora há pouco, a gerente de marketing da campanha do Trump já começou a falar que esse negócio de divulgar relatório médico é uma invasão de privacidade, totalmente desnecessário, já vê ele saindo pela tangente. O Trump tem, ele pode falar qualquer maluquice, porque você já espera que ele faça uma coisa completamente fora dos padrões. A Hillary reclama que... Mas o fato é... Mas você, tirando a Fox, digamos, e aqueles sites, assim, dos grandes meios de comunicação, a Hillary é completamente protegida, tanto que o político, que é sensacional, todo mundo tem que ler, disse, fez lá uma matéria dizendo tudo o que tinha acontecido com a Hillary, inclusive tem lá os assessores, né, mencionados, as fontes não identificadas, dizendo que a Hillary, o problema dela é que ela tem uma grande relutância em tomar água. Então, qual que é a parte de tomar água que ela não entendeu até hoje? Então, você vê claramente que tem uma... Diogo, repetindo, é natural que se queira fazer isso, mas foi feito errado. E, então, hoje você tem duas grandes questões. A questão médica em si, que é possível que ela apareça daqui dois, três dias, exibindo saúde, sorridente, e falando, olha, não queria que... não quis falar sobre isso, porque não queria que os meus netinhos soubessem alguma coisa simpatia. E ela seja... tem uma onda de simpatia, porque ela também explora e com razão, porque também é lícito, explora o fato. Não, o Trump só está contestando a capacidade mental dela, porque ela é mulher. É possível que tenha esse fator, porque você sabe que recentemente a Theresa May foi eleita pelo próprio partido como primeira ministra... Na Inglaterra. Na Inglaterra. E antes disso, quando estavam as diferentes facções ali se confrontando, era um adversário interno, não tem nada pior que adversário de dentro do próprio partido. Falou... Chegou porque ela descobriu há quatro anos que ela tem diabetes tipo 1, que ela tem que tomar insulina todos os dias. Então, levantou. Ah, será que ela tem capacidade de enfrentar uma crise porque é uma pessoa que tem que tomar insulina? Então, isso daí... E é porque... É possível que tenha esse fator mesmo. Agora, o fato que existe hoje que pode mudar essa campanha tudo é dois, três acontecimentos por semana, às vezes até por dia, né? É que tem um núcleo médico da questão que agora eles vão tentar elucidar. E tem o fato político que do modo como foi feito aumentou bastante essa imagem de desconfiança que a Hillary passa. Então, já faltam menos de 60 dias para a eleição presidencial e tudo vai mudando. Agora, retomando. Mesmo antes desse episódio, o Trump já estava diminuindo a diferença em segundo algumas pesquisas. Vamos lembrar que as pesquisas são... captam aquele momento e a eleição é para o colégio eleitoral. Mas ele já vinha... Recuperando o que ele tinha perdido, né? Recuperando. Em alguns casos, empatando. Na eleição, ali. Agora, ele também está se recuperando naqueles estados-chave. Em Ohio, na Flórida... Os estados que não são claramente a favor ou contra porque contra o colégio eleitoral, né? Então, como sempre, olha, o que não falta... É reviravolta. Reviravolta, emoção. É que nem série americana. Aliás, é uma série americana. É uma série americana. Melhor do que uma série Netflix. Muito bem. Este foi o Mundo Livre. Toda terça-feira, às três da tarde, em TV. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri